Meu amor, minha paixão Agora minha vida tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração quem me diz E és uma estrela em meu carrinho Uma fonte de carinho Que eu preciso para ser feliz O teu sorriso lindo me atraiu Teu olhar me conduziu Eu me apaixonei por ti Teu sinto que eu falara Me dominou Por eu ter te conhecido Mas só quer te consorrer Agora minha vida tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração quem me diz É meu coração quem me diz E és uma estrela em meu caminho Uma fonte de carinho Que eu preciso para ser feliz Eu ter te conhecido Eu ter te conhecido Eu ter te conhecido Eu ter te conhecido E é meu coração quem me diz Eu ter me conhecido Mais que ver, sem você, no coração, amor Como eu preciso de amar, eu ganho amor Como eu preciso de amar, eu ganho amor Que eu preciso de amar, eu ganho amor Nada a perfeição, eu ganho amor Como eu preciso de amar, eu ganho amor Como eu preciso de amar, eu ganho amor Lá Glúcida, meu Evelyn Lula foi fricida, com você, no coração, amor Eu preciso te amar, me enganar, eu preciso te amar, me enganar. Eu preciso te amar, me enganar, eu preciso te amar, me enganar, eu preciso te amar, me enganar. Eu preciso te amar, me enganar, eu preciso te amar, me enganar, eu preciso te amar, me enganar. Eu preciso te amar, me enganar, eu preciso te amar, me enganar, eu preciso te amar, me enganar. Música 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 Amor-te, meu bem, quero te sentir mais demais Nossas roupas no chão, até sem vergonha eu te ver Do seu amor sem vergonha, somente entre eu e você O dia lembra, noite, eu totalmente em você E nesse boivé, escondimos de amor e prazer Descurso de uma boa soneca, de esperto, vai ganhada em você E o nosso amor me começa mais que esvanguear outra vez Você se entrega pra mim, sem ter honra certa por fim É tanto amor que não faz pra nenhum de mim definir Eu amo meu todo, faz o que todo que a vida pode me dar Eu amo meu todo, faz o que todo que a vida pode me dar Olha o meu bebê! O meu amor te entreguei! É digital! Sem você, sem você não sei o que me deu! Vem dançar! Vem fazer a perda do rumbi, sempre! Te esperei! Quanta luna te esperei! Como ninguém mais deu! Por carinho e amor, no coração! Foi tanto dia, que me transformava em noite! Me soportei uma vez! Era de esperar! Me cansei de esperar! Rondeiros, rondeiros, rondeiros! Hoje não tenho um peito vazio! Hoje eu tenho outro alguém! Ficou grande amor! Ficando apagar toda dor! Hoje eu tenho um peito vazio! Hoje eu tenho outro alguém! Ficou grande amor! Ficando apagar toda dor! Novo e saudade! Eu fui trabalhar! Eu fui trabalhar! Para tratar! Para tratar! Para minha mulher! Ela me enganou e ele pegou o seu amor, 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 amor Em show que eu apresentava, eu cantava, o amor de fé Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher Com seu título, ela gastava, lá eu calarei Esta noite eu compro o Elia e eu quero elever Oh, 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 naquela escada eu quero este ser Oh, 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 quanto mais vivo, mais eu lembro de você Lucia, 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 Lucia Lucia, 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 Lu O que eu vou fazer, pra ela ficar? O que vai partir no amanhã? O que eu posso fazer, ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais perder a luz, não quero insistir. O que eu quero, vacinar, se medir, não vai ficar. Novo digital, o que eu posso fazer, ela não vai ficar. Pode confiar. O meu povo vem se mantendo apesar das estações. O que eu quero, vacinar, se medir, não vai ficar. O que eu quero, vacinar, se medir, não vai ficar. O que eu quero, vacinar, se medir, não vai ficar. O que eu quero, vacinar, se medir, não vai ficar. O que eu quero, vacinar, se medir, não vai ficar. A primeira aparelhagem que eu salvarei totalmente digital Olha meu roubei Postiço pela estrada do leiro E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te, querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Cantarei, pois posso até ouvidar de ti E um grande amor não pode morrer assim Quase a sonhar, sempre que estás adorado E um sonho assim também não pode morrer E um sonho assim também não pode morrer O que saudade é digital Cristo tão só da multidão Preciso, por fim, te encontrar Ou alguém tão sincero como eu Os goçom e em te achar Como parece um furacão Vagão, cio, peruado E um sonho assim também não pode morrer Em razão da nossa separação E o que eu tenho e vou evitar Quem tão só estiver bem Procurando uma vez Estou aqui, bem aqui E me saudade digital E um sonho assim também não pode morrer E um sonho assim também não pode morrer E um sonho assim também não pode morrer Toda a minha solidão Sinto as coisas Os meus até sentirem Como esse foi Me trazendo alegria Você chegou Nos ouro mais Pensamos por quê Em outro lugar Quero você Toda a minha vida Que eu procurei Sobre o seu lado Eu encontrei Fiquei comigo Até o fim Quero que sempre Você é aqui Quero que sempre Você é aqui Novo E saudade Poderoso Quero Estou Saber Por que Quem foi O seu mais novo Rapaz Quando só para saber Que além das mãos Te amo Que além das mãos Você Que exista Sem paz Do coração Do coração Que viveu a Deus Que aqui um dia vai te ver Vem Vem pro digital Vem pro digital Rupi Saudade Vem Digital Rupi Saudade Produções e mixagens DJ Jumip Diz 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 Tentei Não Consegui Nou Dar este seu jeito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.